Seja bem-vindo galera Para mais um vídeo no canal Aqui é Paulo Cardoso falando Galera Estamos aí para mais uma viagem Será que está tudo ok? Galera tentando fazer mais uma live Olha só O caminhão que a gente pegou hoje Galera É um Vox Top demais É um Vox 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 Galera Olha que caminhão mais top Curitiba, Paranaguá e Foz do Iguaçu É um Vox É um Vox É um Vox Vamos lá. 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 Galera, já escureceu, ó. 20 para as 8. 19 e 43. E vamos lá. E vamos lá. De arroz. Olha, 100 por hora. Olha, 100 por hora. Vamos lá. 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 Galera, cada curva. Galera, cada curva. Vamos lá. Vamos lá. 60. 60 por hora. Vamos lá. 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 Vamos lá.